Isso vai ser embalado. Diana! Diana! Não é me... Assumada! Eu gostaria de você que era. Não quero ver com a minha vida. Não quero ver com a minha vida. Eu vou ter feliz hoje em que você nunca tenha. Você quer me dar certo. Você está precisando de mim. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí